Aqui na fazenda acontece umas coisas que jamais imaginava. Sabe por que? Você vem do mato, se acostumado a comer franguinho com piquinho, com caipira, essas coisas e tudo. Você não imagina que hoje a tecnologia possibilita um punhado de coisa. Como que eu ia imaginar que eu ia ter uma hamburgueria na fazenda? Pois temos hoje aqui uma hamburgueria. Onde foi um churrasco, aliás, hoje comemos um churrasquinho. Mas o que estava preparado mesmo era o hambúrguer, né, Rom? É o hambúrguer. Hoje tem hambúrguer defumado. É um hambúrguer diferente, feito aqui na fazenda. Ele já traz a maquinagem. O Homer, está aqui hoje o Homer e o Lucas. Vieram de Goiânia para fazer. Aliás, recomendo gente, o churrasco desse cara. Aliás, você já faz para a gente aqui? Já tem um tempinho. Já tem um tempinho o Homer. Já virou da família. Inclusive fez o churrasco aqui das festas que nós fizemos na gravação da Netflix. É, o Homer que fez. Pobre de chão, né? Isso aqui é o que? Isso foi desenvolvido por você? A gente compra isso aqui. Não, né? Mas o legal desse DART 1000 do T6 é porque ele é prático. Você pode aqui defumar um aleitor, um pernil. Tudo. Você pode defumar o que você quiser aqui em casa. Ele é muito portátil, muito bom, né? Hoje é o defumador mais vendido do Brasil, DART 1000. Olha, daqui a pouco nós vamos mostrar o sanduíche. Que aqui está montado. Montado. Montado como é que faz o hambúrguer. Que é o hambúrguer desenvolvido por você também, né? É, esse aqui é hambúrguer lá do showbif. Parece que é do meu açougue. Showbif. Showbif. Showbif lá do açougue dele que faz. Bom, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco o sanduíche pronto, certo? Eu não sou muito bom para fazer esse negócio de propaganda, mas vocês vão ver. Vai dar certo. Vai dar certo.